Agora eu quero te ajudar você a ser mais eficiente na hora que você estiver programando dentro do seu Visual Studio Code. Eu não quero que você tenha que sair do terminal e olhe para o Visual Studio Code e depois voltar para o terminal. Eu quero que você consiga fazer tudo dentro do Visual Studio Code e já dá para fazer isso. O Visual Studio Code tem um terminal dentro dele. A única coisa que eu quero fazer é fazer com que ele esteja usando aí o do Ubuntu, o que a gente instalou, que está com o ZSH e tudo mais, porque senão a gente vai perder todo o tempo ali da vida. Beleza? Usar o que está no Hyper e o que está no Ubuntu é a mesma parada. Lembra que o nosso Hyper, a gente passou ele para usar o do Ubuntu. Agora a gente quer fazer o do terminal para usar o do Ubuntu. Bora fazer isso aí. Então eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Então o Visual Studio Code, aí ele vai abrir com a última coisa que a gente abriu, que foi o Hyper.js, né? Aquele configuraçãozinha do Hyper maroto que a gente abriu aqui para a gente, quando a gente está falando assim, se der erro no seu Hyper, você pode fazer dessa maneira, abrir o arquivo direto. Então eu mostrei isso para você. Beleza? Mas aí como é que eu abro o terminal aqui, basicamente? Você vem aqui em File, beleza? Desculpa, em View. E você tem aqui, Terminal. Beleza? Ou você pode usar o atalho. Qual é o atalho? É o Ctrl Crasse. Se você apertar o Ctrl Crasse, você toda hora vai ver o seu terminal abrindo aí feliz da vida. Beleza? Olha o problema dele. Ele está usando o PowerShell. Na verdade não é nenhum problema, né? Ele está usando o que ele gostaria de usar aí na vida. Eu quero mostrar para você como você pode configurar para ele não usar o PowerShell. Beleza? Então o que a gente vai ter que fazer? Mexer com as configurações do nosso Visual Studio Code. Eu vou dar um Ctrl vírgula. Beleza? Essas são todas as configurações que nós temos aí. Eu não gosto muito dessa versão toda editada que eles criaram aqui nova. Eu acho muito confuso. Eu prefiro clicar aqui na versão que é o código mesmo. Está vendo? Essa daqui. Beleza? Essa é bem mais simples, bem mais tranquila para a gente ver. Show? Então eu quero mexer com esta versão aqui. O que a gente vai fazer? A gente quer que ele use outro Shell. Não quer que ele use o Shell padrão. Eu quero que ele use o Shell específico lá. O que a gente configurou e já fez todo o Paranauê. que demorou para caramba. Que é o do nosso ZSH. Beleza? Para fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai adicionar mais um recurso aí. Mais uma chave aqui. Que vai ser essa daqui. Terminal. Deixa eu colar aqui que eu não lembro tudo. Ah não, eu já tenho um autocomplete. Nem preciso colar. Preciso sim. Eu não lembro. Terminal. Integrate. Integrate. Ali o Windows. Cadê? Aqui. Não é isso aqui. O Shell. Integration. Integrated. Opa. Não está aparecendo mais? Escrevi errado. Escrevi. Faltou o T aqui. Integrated. Ponto. Aí tem o nosso. Cadê o nosso Shell? Aí. Nosso Shell. E aí tem aqui o Windows. Beleza? Aí a gente está falando do PowerShell. A gente tem que mudar isso daqui para ele usar qual? O Bash. Então é no System32. Aqui a gente quer que ele use o Bash da vida. Beleza? Esse é o rolete. Deixa eu confirmar aqui. Certinho. Top. Salvou. É só isso que você tem que fazer. Você não vai decorar isso. Eu não quero que você decore. Porque você vai fazer isso uma vez na sua vida. Depois você não vai fazer mais. É só fechar agora. E abrir novamente o nosso terminal. Vamos fechar aqui. Abrir o nosso Visual Studio Code. Para ele dar aquela atualizada legal. Dando aquela atualizada legal. Teoricamente, se a gente fechar aqui e dar um Ctrl-Crasse. E deu ruim. O que eu escrevi errado lá? Está de zoeiro? Escrevi errado. O que eu fiz errado? Vamos ver se eu consegui arrumar aqui rapidinho. Para não ter... Ah, escrevi Bash errado ali. Já descobrimos. Salvou. Deu um Ctrl-Vírgula de novo. Salvei aqui. Vou fechar. E abrir novamente o meu Visual Studio Code. Você pode errar também igual eu errei. E aí você já sabe como resolver. Vou dar o Ctrl-Crasse. Certinho. Agora ele está usando o Bash. Igualzinho o Bash que está ali no nosso Hyper. Beleza? Aí você não sofre tanto de estar... Opa, estou em um. Opa, estou em outro. Opa, estou em outro. Estou em outro. Então é só colocar essa chave marota aqui a mais. Que aí o seu Bash está funcionando feliz da vida. Perdão. O seu terminal dentro do Visual Studio Code está funcionando feliz da vida. E lembra lá. Para abrir o terminal. Ctrl-Crasse. Ctrl-Crasse. Então você poderia criar um arquivo aqui se você quiser. Se você quiser entrar na pasta Cursos. E criar uma pasta. MKDIR. O arquivo não faz sentido que tem uma aba bem boa ali, né? No nosso próprio Visual Studio Code. Mas você poderia criar aqui a pasta. Ó, Cursos do Frontal End. Do... Opa. Epa. Desculpa. Do Frontal End. Aí, ó. Feliz da vida. LS, ó. Pronto. Criei a pasta que eu queria do Frontal End. Então funciona muito bem. É muito mais fácil. Você não tem que ficar... Ó, ó. Alt-Tab, Alt-Tab, Alt-Tab toda hora. Beleza? Ah, volta lá para o Web terminal. Opa. Não vai disso aqui lá. Não. Você vem aqui. Ctrl-Crasse. Feliz da vida. Tranquilo. Show? Essa é a configuração que eu queria te mostrar. Para você já deixar integrado. Feliz da vida com o seu Visual Studio Code. O Bash que a gente configurou. Com todo o nosso suor. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.